Oi meus amores, tudo bem com vocês? Deus abençoe, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas aqui presente. Linda Maria Cartazetaro, né? Lembrando que o vídeo não tem prazo de validade, a hora que aparecer pra você é o momento, tá? Só com a sua energia no meu WhatsApp, horário de atendimento das 10h30 até a meia-noite. Meus amores, o meu pagamento é no Pix ou no depósito, tá bom? Vamos lá, vamos saber agora aqui na mesa? Algo muito importante, se você passa por isso, deixa nos comentários. Ah é, também muito obrigada por você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativa o sininho. Por quê? Assim que eu colocar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Se você gostar, compartilha, né? Eu agradeço do fundo do coração. Bom, vamos saber agora. Meus amores, vamos saber se na sua família você tem alguém da sua família, seu sangue. A pessoa que você ama ou a pessoa muito próxima ou próxima a você, tá? Alguém da sua família, hoje no teu presente, está atrapalhando teus sonhos, está atrapalhando o teu futuro, está atrapalhando a tua vida, está com perseguição com você, tem inveja e olho gordo. É, meus amores, vamos ver tudo isso agora, tá? O Tarô está pedindo para eu tirar mais cartas para você. Então, hoje, não é só de uma carta. Primeira carta, a carta do amor, amor e comunicação, a carta caminhos abertos e portas abertas, a carta do dinheiro e saúde, olha, até agora está tudo bem, tá? Eu não estou vendo aqui alguém da sua família te traindo, te perseguindo, olho gordo, inveja, atrapalhando a tua vida. O que veio até agora aqui é maravilhoso. Olha, mas veio a carta da Foice. Primeira linha, na segunda linha, tá? Mais uma. A carta da Cegonha das Mudanças. Meus amores, bom, até naquela hora, até a carta do peixe não tinha nada, mas agora começou a aparecer aqui alguma coisa. A carta do jardim. A carta do passado e das lembranças, da saudade, tá? Meus amores, vou falar uma coisa para você. Aqui, tem uma pessoa assim, tá? Na primeira linha, até na primeira linha não tinha a carta do peixe, não vi. Mas aqui, quando vem essa Foice, essa Foice representa umas pessoas. Não tem só uma, umas pessoas. Meus amores, aqui é a falsidade. Aqui não veio, mas aqui veio, já na sua segunda linha. Tem pessoas que te amam, pessoas que te ajudam, pessoas que te apoiam, que emprestam. Mas também tem pessoas que tiram, tem pessoas que, enquanto não te tirar do caminho não sossega, tá? E a carta das lembranças, do passado, da saudade. Olha, algo, você deixou de fazer algo aqui para alguém. Você deixou de ajudar, você deixou de se comunicar mais. Você viu que essa pessoa estava interferindo muito na tua vida. Você é uma pessoa de dinheiro, uma pessoa de sorte, uma pessoa de amor e alegria. Foi gerando uma inveja aqui depois, ó. É uma pessoa que já está na tua vida há bastante tempo. A carta do passado, das lembranças. Ou seja, uma pessoa que não queria que você crescesse. De criança, você virou adulto, amadureceu. Você, você... Meus amores, vou falar uma coisa para você. Tem. Na tua família, hoje, tem uma pessoa que não quer o teu bem. Está desesperado, desesperada. Porque você começou a falar não. Enquanto essa pessoa não tirar, você da família não vai sossegar. Coloca você contra a família. Fala mal da tua vida para todos. E bate no teu ombro. Conveve com você. Faz visita. Se não conveve, faz a visita. Final de semana, feriado, férias. Está na tua rotina. A carta da foice, meus amores. Você tem que cortar uma pessoa da tua família. Você já fez isso. Porque você já percebeu que essa pessoa não quer o teu bem. Mas essa pessoa continua a te prejudicar. Por quê? Porque você tem isso tudo. Você é uma pessoa de sorte. Dinheiro. Você é uma pessoa próspera. E você é uma pessoa amada. Se você é solteiro, solteira, você se ama. Você se valoriza. Você se adora. Você cuida da sua vida. Você até ajuda. Você dá a mão. Mas quando você vê que as pessoas querem o pé, querem mais do que você pode dar ou oferecer, a pessoa já fica com a cara feia, já não concorda, fala mal de você, você sente, quando essa pessoa chega na tua frente, você sente que essa pessoa é negativa. As vezes essa pessoa não chega, é por mensagem, mensagem. Quando essa pessoa chega que já começa a ter uma amizade, começa a pedir, começa a falar muita coisa, você já sente que essa pessoa é pra você cortar. Então, hoje tem. Veio falando primeiro de você aqui. Por isso que essa pessoa tem tanta inveja. Porque você é uma pessoa incrível. Se incomoda com a tua presença. Porque as pessoas olham muito pra você e veem você assim como uma pessoa incrível. A inveja. E faz tempo isso, tá? Porque a carta do passado, com a carta da foice. É uma pessoa que corta você, mas ao mesmo tempo quer ter uma amizade. Acaba saindo e voltando. Indo e vindo. Alguém da família que você tá perdoando. Uma pessoa que já te machuca, te fere, fala mal, inventa, manipula você, dá uma de coitadinho, coitadinha, chora às vezes na tua frente. É uma pessoa manipulador, chantageista. Desculpa eu falar isso, mas tem alguém da tua família que tá atrapalhando você. Porque você tem dinheiro, saúde, nunca precisou pedir. Você é quem dá. E você é uma pessoa muito amada, amada. Você sabe disso. Que aonde você chega, você ajuda, apoia. As pessoas gostam mais de você do que dessa pessoa. Então você acaba chamando a atenção de todos e essa pessoa fica com raiva. Não vai sossegar enquanto não tirar você do caminho. Isso não vai acabar, tá? Isso continua aqui. Aqui, meus amores, essa pessoa gosta de te cortar e ficar entrando na tua vida novamente. Mas aqui embaixo, olha o que você tem que fazer. Aqui você tá certo na sua primeira linha. Representa você, mas aqui você corta. Corta, mas não é um corte que vai e vem. Você não pode tá fazendo isso. Por isso que essa pessoa fica com perseguição. Você sempre volta a conversar, ficar junto. Ah, linda, mas a gente não tem que perdoar, não tem que apoiar, ajudar. Sim, uma pessoa que tá com você, para o que der e vim é. Não uma pessoa de duas caras, duas faces. Tá com você ali na frente fingindo só. Mentindo. Iludindo. Corta ela. Ele. Definitivamente. É bom dia, boa tarde, boa noite. Acabou, cada um no seu canto. Porque se você não fizer isso, essa pessoa não vai parar. Já tem que parar. Não tem tempo já que faz isso com você. A carta do passado. É uma pessoa do passado que já vem te desvalorizando, te colocando defeito. Você sente que ele e ela tem uma energia muito negativa. E com isso você absorve isso. E dessa forma você fica com dor de cabeça, parado, parada. Você prospera. Mas essa pessoa acaba te jogando praga, falando mal. Olha, essa carta da foice, meus amores. É cortar. Cortar. Se você não corta o mal pela raiz, o mal continua na tua vida e fica crescendo, 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 crescendo. Até te roubar tudo de você. Olha, você é maravilhoso, maravilhosa. E essa pessoa faz tempo que tá tentando tirar tudo que você tem. Gosta de sumir e gosta de aparecer na tua vida. Com isso, meus amores, é muito ruim. Olha, você deixou de realizar muitas coisas. Tá? Alguém da tua família tá atrapalhando o teu futuro. Não tenha dúvida aqui. Essa carta é pra você cortar o mal pela raiz. Cortar o que tá errado da tua vida. Vida em geral também. Vida familiar. Vida amorosa. Porque às vezes, olha, rosa, você se apega muito rápido também. Tá? Mas aqui é na família. Mas qualquer outra área tá incomodando, corta. Porque se você não cortar, aí você sempre vai entrar ano, sair ano e você sofrendo. Sofrendo. Olha pra você. Você é tão incrível. Mas aqui, ó, a pessoa faz a cabeça de outras pessoas contra você. Pode ser também no trabalho, porque a carta da Foice é também colegas de trabalho. Tá? Na vida em geral. Mas nós estamos falando da família. Família, aqui tem uma pessoa que você precisa cortar. Porque faz a cabeça sua contra... É... Para a família. Então, no lugar de falar bem de você, fala na tua frente. Mas por trás, fala muita coisa errada. Não te apoia em nada. Apoia na tua frente. É duas faces. Tá? Então, você tem que cortar. Enquanto você não fizer isso, vai ficar do jeito que está. E você dá poder a essa pessoa a te destruir. Cuidado com isso. Tá? O que veio aqui é pra você tirar essa pessoa da tua vida. Aí, linda, mas não pode ter desunião. Não é desunião. É você cortar o que tá errado. Vocês até já brigaram, já discutiram. Faz as pazes, sim. Mas a pessoa continua, então... Paciência, né, meus amores? Você não pode continuar em nenhuma situação que te faz mal. Porque senão... Ó, você não tem sossego. Tá? Não tem. Isso continua. Entra ano, sai ano. Não pode. Tá? Não pode. Essa pessoa fala algumas coisas, mas não cumpre. Então, acaba fazendo mal a você. Tá? Não cumpre. Só fala. Só é da boca pra fora. E você já percebeu que tá tudo errado, né? Então, faça o melhor por você. É difícil, é. Mas a gente tem que procurar o melhor. Tá? Faça isso. Obedeça. Porque depois, se você tirar o mal da tua vida, você pode ter certeza que você vai crescer, ter paz, sorrir, progredir, crescer, ser um sucesso e ser uma vitória para todos que te amam de verdade. Tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. E só com a sua energia no meu, o WhatsApp. Tchau, meus amores. Fica com Deus. Até logo.